Que sufoco! Mas o Brasil acabou vencendo a Argentina no tiebreak 3x7x2 Jogo dificílimo aí da equipe brasileira que oscilou bastante também, é bem que se diga isso A Argentina repetiu um pouco o seu desempenho, principalmente do primeiro set quando enfrentou a Rússia Comitê Olímpico Russo na primeira partida dos Jogos Olímpicos Com muita intensidade e a bola chegando no De Chico, que é um excelente levantador para construir muitas jogadas E ter muito volume de jogo, boas defesas, bons passes e o ataque fluindo bem Foi assim que a Argentina derrotou o Comitê Olímpico Russo na primeira sete da primeira rodada E depois não conseguiu manter a mesma pegada E foi assim que quase, por muito pouco, não derrotou o Brasil na segunda rodada Fez 25x19 no primeiro sete, fez 25x21 no segundo, ou seja, duas parciais dominantes do time da Argentina Depois aí o Brasil, que tentou durante todo esse tempo várias formações, muitos jogadores no banco vindo O Renan D'Auzotto explorando muito as suas alternativas Até que encontrou ali um time ideal, com o Cachopa como levantador O próprio Maurício Souza também entrou ali para dar mais condição no meio de rede Aí o time conseguiu dar uma recuperada com 25x16 Depois sofreu um baque na quarta sete Que a Argentina abriu uma vantagem ali que tudo indicava que seria uma vitória argentina por 3x7x1 Mas o Brasil teve forças para se recuperar O time teve que correr, subiu uma ladeira para fazer a recuperação Mesmo assim tirou o placar que chegou a ser 10x4 Foi subindo ali nessa mesma diferença durante um bom tempo Mas aí o Brasil teve uma recuperação e levou tudo para o tiebreak E aí o time conseguiu finalmente na reta final Principalmente com o Leal aparecendo muito bem Leal que voltou para o banco, começou titular Depois não rendeu, foi para o banco Mas depois no seu retorno teve uma boa excepção Foi muito importante ali na equipe brasileira Tanto que terminou ali como principal pontuador com 18 pontos Foi um resultado assim Que para um time que almeja uma medalha de ouro Fica com o pé atrás Porque claro que a Rússia que a meu ver está se aproximando nessa briga por ouro O Brasil vem apresentando limitações aí no seu jogo que preocupa Jogou, ao meu ver, um jogo muito parecido com o que jogou contra a Tunísia A diferença é que a qualidade técnica da Tunísia é inferior à da Argentina A Argentina conseguiu ter uma excelente partida hoje Hoje no caso, no momento da nossa gravação Que foi justamente no dia da vitória brasileira Por outro lado aí Esse jogo e também a partida contra a Tunísia Mostra a profundidade que tem esse elenco Contra a Tunísia O Douglas Souza entrou E mudou ali o passe Ajeitou as coisas ali para a equipe No jogo de hoje O Maurício Souza Entrou O Cachopa Entrou para auxiliar Para mudar um pouco o estilo de jogo que estava com o Bruninho Também teve oportunidade para o Alain Como oposto O Renan utilizou bastante essas alternativas Mexeu de baseada Teve um momento do jogo ali que fez três substituições ao mesmo tempo E isso mostra Como é um time com muitas condições Muita condição Para o treinador trabalhar Durante a partida Se não estiver dando bem Ele consegue fazer as alterações Em busca de uma melhor formação Do lado da Argentina Chama a atenção Esse jogo impressionante De Chico Facundo Conte Bruno Lima Enquanto que o Brasil ainda não pegou Não chegou nessa pegada olímpica De uma intensidade De uma vibração olímpica Que é muito importante nesse torneio A Argentina mostrou Sobra isso E com qualidade técnica Se torna um candidato A brigar pela Uma classificação Na quarta posição É um grupo muito difícil Claro Mas apesar das duas derrotas iniciais Mostrou muita capacidade De desbancar Talvez um time norte-americano Um time francês Vai depender muito do andar De como a Argentina vai se comportar Diante dessas outras equipes Vale lembrar A Argentina que entra no torneio Como um franco atirador E é um time com muita qualidade Para ser um mero franco atirador E sem tanta cobrança Sem tanto peso O time entra muito leve E com condições de cometer o crime De tirar alguma equipe grande Para a fase final Então o jogo da terceira fase Do sertame olímpico Do voleibol masculino Para a seleção brasileira Vai ser justamente Um confronto direto Ao meu ver aí Com um time que vai brigar Pela primeira colocação A Rússia O comitê olímpico russo Já que não pode ser utilizado O nome Rússia Nas Olimpíadas Por conta Dos muitos casos de doping E da Do histórico De Uma organização criminosa Dentro da Rússia Para produzir doping Então o comitê olímpico russo Que Nas duas partidas que fez Ganhou Dois jogos Muito Importantes A própria Argentina Que entrou com o franco atirador E mostrou sua qualidade Também contra o Brasil E Claro O duelo contra os Estados Unidos A seleção Russa Vencer por 3x7x1 Os norte-americanos E Chegam aí Com muita moral Para esse confronto Direto contra a seleção brasileira E vale ressaltar Antes de mais nada O histórico Da seleção russa Que Se levar em conta aí Desde os jogos de Sidney Em 2000 A Rússia só ficou fora do pódio Em uma ocasião Que foi na última Na Rio 2016 Então 2000 2004 2008 E 2012 Os russos Estavam Entre os 3 primeiros Colocados Sempre E Até indo além Desde que o vôlei Entrou no cenário Olímpico Em 64 Então desde 64 Quando ainda era União Soviética A Rússia Ela só não chegou Em uma semifinal Em 84 Que foi Quando a equipe Não disputou Na época do boicote Soviético Lá nos jogos De Los Angeles E em 92 Então Todo esse tempo Rússia sempre Chega Sempre chega No caso A semifinal Olímpica Mas tradição A parte A seleção Russa Vem muito bem Nesses jogos Olímpicos De Tóquio E por conta Dessas duas vitórias E como Se comportou Dando volta Por cima Principalmente No jogo Contra a Argentina E Se impondo Numa reta final Diante dos Estados Unidos Então São duas Duas equipes A meu ver Que vão brigar Pela classificação Pela classificação Em primeiro No caso Talvez o jogo Mais importante Dessa fase Classificatória Dos Jogos Olímpicos Falar um pouco Das características Da Rússia Uma equipe Bem alta Uma estatura Considerável Em comparação Com as outras equipes Isso é Clássico Da Rússia Por exemplo O Igor Kobzer Que é o Levantador Da equipe Ele tem 1,98 Então é Considerável Essa altura Para um levantador O próprio Líbero O Golubev Tem 1,90 Então Os menorzinhos Do time Tem essa estatura E isso Favorece muito O trabalho Do bloqueio Da Rússia O ataque Também Tem a sua Importância Claro Mas a partir Do momento Que seu bloque Funciona muito bem Mesmo com Um passe Quebrado Que pode acontecer Os russos Conseguem ter Um volume De jogo Então Esse é o Grande ponto Do jogo Da Rússia Essa capacidade Do bloqueio Seja para pontuar Ou para Amortecer as bolas Para contra-golpe Aí no contra-golpe Você tem um ataque Com o Mihailov Que Aos 73 anos Vive um Ótimo momento Na seleção russa Foi um dos principais Contuadores Da Liga das Nações Da VNL Foi o segundo Principal contuador E num time Que só tem Mihailov A força Do ataque Da Rússia Ela acontece Principalmente No jogo Pelas pontas Você tem o Mihailov Claro Como o oposto Mas também Como ponteiros São muito utilizados Também Você tem o Dmitry Volkov E o Egor Kliuka Justamente Foi a dupla Que foi muito importante Inclusive na vitória Sobre os Estados Unidos Na segunda rodada Foram Mais acionados Até do que O próprio Mihailov Então É um time Que trabalha muito bem Esse jogo Aí na entrada A saída de rede Pipe Muito perigoso Nesse sentido Em questão ofensiva E aí no meio de rede Se destacam ali Os dois bons nomes Dessa equipe O Ika Yakovlev E Foi um jogador Que Teve um Um crescimento Considerável Um crescimento Meteórico Digamos assim Que começou Apareceu ali No Mundial Sub-23 De 2017 Foi eleito ali Melhor 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 central Da competição E ele chegou A seleção russa Em 2019 Já Né Justamente ali No time Que foi campeão Da Liga das Nações E Foi inclusive Eleito Melhor central Da competição Né É um Jovem Né Jogador E que Aparece muito bem Na qualidade Da sua equipe No meio de rede Não jogou Não jogou A Liga das Nações Mas foi convocado Para os Jogos Olímpicos Ao lado dele Tem o Artin Volvich Né Que Com 2 e 12 De altura Mais alto De jogador Da Rússia Né Fez parte Inclusive Da seleção Dos melhores Jogadores Da Da última Olimpíada Tem um pouco Mais de experiência Né Que o Yakovlev Mas Acredito Que nesse momento Quem está Numa melhor Melhor momento Yakovlev Mas o Volvich É um cara Com mais Tarimba Internacional Né Que tem mais Experiência E uma estatura Considerável No bloqueio Sem falar Então Dos saques Potentes Que todos Esses jogadores Possuem O que Dificulta muito O passe Das equipes E o Brasil Vem tendo Esse problema Contra A Argentina Foi notório Isso em alguns momentos Que É Vai ser Um ponto A se melhorar A equipe brasileira Pensando aí Em manter Essa Essa briga Rumo ao ouro Então Para o Brasil É fundamental Ter um bom passe O Brasil precisa Ter essa Qualidade Para tentar Superar O bloqueio russo Senão Vai ficar Muito Difícil De conseguir Avançar Além disso Tem que Fazer Acho que Uma coisa Que o Renan Já tem Feito Buscar O jogador Certo Para o Certo Para o Momento Certo Se um Não tiver Bem Você vai Utilizar O Reserva O cara Que estiver No melhor Momento Leal Douglas Santos Isaac Maurício Souza Maurício Borges Tem Tem Várias Alternativas Cachopa No lugar Do Bruninho Caso Necessário Aproveitar A variedade Que o Elenco Brasileiro Apresenta Para o Renan E ele Já sabe Muito bem Disso Já deu Declarações Sobre isso Inclusive E Ele Não tem Mesmo Um receio De mudar Eu acho Que isso Vai ser Muito importante Para o Brasil Encontrar Encaixar O melhor Jogo Para encarar A Rússia Que A meu ver Será o Grande Desafio Dessa Primeira Fase Pelo Que a gente Já viu Nessas duas Últimas Rodadas Nessas duas Primeiras Rodadas Na verdade Será o Grande Desafio Brasileiro Na primeira Fase Se você Gostou Desse Vídeo Dê O seu Like Se inscreva No canal Da Locomotiva Esportiva Comenta Aí Que você Vai esperar Desse jogo Entre Brasil E Rússia Se ver Mais Drama Como foi No jogo Do Brasil Contra Argentina É Muita Tensão Não vai ser Fácil Não vai ser Fácil Esse caminho Brasileiro Uma Medalha Então Tem que Tomar muito Cuidado Com todas As partidas E eu fico Por aqui Então Um forte Abraço A gente Se vê No próximo Vídeo Falou Não vai ser